Chegou hoje a data do PVP Melee, mas não se esqueçam de participar desse evento, já participando de 2 horas, vai estar aí na tela também pra vocês conferirem o que eu consegui resgatar, lembrando que é 2 horas depois dessas aqui, então após eu gravar esse vídeo vai ter mais 3 oportunidades e agora a gente vai verificar 3 informações do PVP Melee, qual que vai ser o melhor resultado em tempo, já que aqui é bem fácil, já que é PVE, então o foco vai ser focar no tempo. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nensanxia Awakening, então bora conferir aqui o nosso evento. Beleza? Então se você boiou aí no dia de 14 horas, não esqueça de participar aqui, vai ser 8 da noite, 10 da noite e meia noite, tá certo? Se aqui, eu vou resgatar, né, eles dão 2 bilhetes aqui pra gente, deixa eu ver se eu já peguei esses 2 bilhetes. 2 bilhetes aqui, como o mês passado teve o lance de a gente ter recebido PVP Melee e PVE, eu gastei quase tudo no mês passado, né, e não se esqueça também de participar das lutas aqui pra conseguir as suas 16 gemas temporárias. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar nos cards que você consegue 16 gemas temporárias por 600 diamantes, beleza? Eu já tô pegando pra deixar pro próximo banner, né, dependente de quem vai ser, eu tô dando 10 tiros ainda. Na exclamação, que saiu o vídeo de vocações ontem, pra quem ainda não quiser ver, saiu ontem. E o vídeo de gameplay Tudo1, que foi o vídeo da manhã, tá? Vou deixar aí todos esses 3 vídeos nos cards, 16 gemas, vocações e o Tudo1, pra vocês queiram ver, né, porque como eu tô postando esse vídeo ainda à tarde, o vídeo de PVP Tudo1, da nossa exclamação de Athena lá, mitando com ele ou não, vocês poderam conferir, vai ser notificado pra menos pessoas. Então, tô com 2 bilhetes, vou comprar mais 2 aqui, lembrando que mesmo sendo o PVE, eu ainda compro 2, porque vai ter PVP e melee, talvez, PVE somente ano que vem, então a gente vai tentar provavelmente o resto do ano de PVP, eu estou preparando meus Doritos pra quando a gente perder pra caramba, né, o meta não favorecer a gente, que aqui eu enfrento a Etanapus e eu uso o build fraco contra a Etanapus. Então, bora lá, começar aqui as nossas 5 lutas. Essa aqui é a minha primeira build, uma build mais split to play, podendo ser assim, não sei o certo dizer, mas vamos ver aqui quais são as skills do nosso amigo, causa só dano, invoca toneladas, fazendo 100% de dano a todos os inimigos e atordoando, né, então ele tem o poder de atordoar aqui. Esse daqui, ele tem inimigos que atacaram o bolo, ganharam o acúmulo de creme, com 3 acúmulos de creme, sofram para aquecimento, durante a ação de aquecimento, quem tiver sobre efeito, vai poder já estar reduzido. Ah, esse aqui é o mesmo do ano passado, que tem aí o problema de... Como que se diz? O problema... De ele ficar diminuindo o dano, né, que vem aqui com o Ike Divino, vai dar uma flopadinha, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Esse daqui vai ser o time mais lento, eu nem vou calcular o tempo dele, tá? Dá para a gente conhecer aqui mesmo, como teve leitura aqui e tal, então, só para calcular mesmo. Não vai ser necessário... O curandeiro aqui está bem de boas. Eu coloquei aqui só para a caixa como sugestão. Vou no automático aqui, tá? Para quem não sabe, no automático seleciona que o personagem... Todos os buffers vão para ele, então como tem a Lung e o Shun aqui para bopar, tem que ficar alterando, senão tudo vai para o Pegas, né? Vocês podem contar aqui, ó... 4 rodadas... Um bem de boa, o Shun e o Aphrodite, mas ele está com o CR, né, galera? E esse aí também. Eu acho que o Shun já vai dar uma finalizada aqui no nosso adversário. É um bolinho super de boa, né? Vamos para o nosso segundo time agora. Quanto ponto de vida dele ele vai ter aqui. É, esse daqui está com 3 milhões, espero que pareça. Vamos para o time padrãozinho de... PVE... PVE, não é? Fala. Padrãozinho de... Time de boss. Vamos ver o tanto que vai demorar aqui. Esse é um time que demora bastante por causa do Wicked Vini do Milo, né? E demora pra caramba aqui. Mas, enfim, vamos ver se é um time mais safe. Vai esquecer aqui de atacar o pulgo aqui, mas enfim também. Bacana, não tem música aqui. Eu não ganho até 10, 20 rodadas que você tem que vai eliminar o boss. Super de boa então eliminar o boss. E, logicamente, o próximo time é aquele time que a gente vai tentar fazer super rápido, né? Acho que ele não passa nessa rodada, né? Com o nosso Pegas aí multiplicando ainda mais o dano. E aí vai ficar na rodada 3 mesmo, hein? Mais uma. Errado, né? Errado, né? Então foi esse o time que vocês estão vendo na tela. São minhas apostas para o time mais rápido. Vai ser o time das crianças. Mas vai ter uma acessão, uma adição, né? Que é o Saga Maligno. Então, bora começar. O Saga Maligno também é muito bom. Isso aqui foi dica que eu recebi no último vídeo, hein? Se você tem algum time, alguma outra estratégia. Comenta aí embaixo. Quem sabe no próximo TVM eu possa também fazer esse tipo de time aí. E confia ali se esse time vai ser mais rápido do que só Otanatos, né? Você quer ter uma opção, mas tem a opção também de só Otanatos aqui, né? Caso você não tenha um Saga Maligno despertado, né? Que aqui só vários Saga Malignos despertados. Aí vai ter uma rodada 4, mas foi muito mais rápido do que o time anterior, né? E esse foi o tempo aí para completar dessa vez o bolo do monstro. Então eu parei por hoje, tá? No sábado eu vou fazer apenas 3 lutas para eu conseguir todas as recompensas. Essas foram as recompensas aqui que eu adquiri provisoriamente, né? Aí eu vou conseguir, obviamente, completar as 40 vitórias. Normalmente a gente consegue completar aqui as 30 vitórias, que é o mais importante. Eu não completo aqui as 40. Eu vou deixar esse 1 ticket, semana que vem vai ter mais 5. Para fazer semana que vem 3 lutas no sábado, 3 lutas no domingo. Para que isso, né? Mas antes, eu espero que você deixe aquela moral com seu like, aquela inscrição, se possível. Compartilhar. Porque nós temos aqui, ó. O combate, cadê, cadê? O evento, o combate JJ aqui, ó. Você adquirir, participa de 3 combates JJ por dia. Eu usei 3 times, vocês viram, né? E eu vou poder participar do evento amanhã também. E olha só, eles estão dando 10. 10 fichas de vagalume. Gratuito, fraga. Isso é muito bom. Porque vagalume, vou até testar meu vagalume aqui. Vai que eu consiga alguma coisa boa hoje. Uma inflamação já tem na extra, né? Ó, consegui uma gema avançada. Então, a gente vai ter mais 40 fichas de vagalume. Não se esqueça disso. Se você fazer 3 minutos no sábado, 3 minutos no domingo. 40 não. Mentira, 20. Então, não sei se esse evento vai estar ainda ativo no próximo fim de semana, né? Aqui ele está de 8, de 9 até 10 de 6. Ele vai estar ativo na semana. É... 10 de 6? Deve ser 6 de outubro. Será que a data está correta? Se for assim, a gente vai ter até 40 fichas do... O... Para esse evento. Isso é muito bom. Beleza? Então, não esqueça de fazer isso. Fazer 3 lutas. Se sobrou alguma coisinha aí para você fazer. Se você já gastou as 6, dá lá as 3 lutas amanhã. Ou pode fazer as 6 tudo de novo. Porque semana que vem a gente consegue adquirir mais ainda. Mas como o meu ficou faltando aqui em uma lutinha, eu vou... É... Fechar aqui só com Tanatos. Vamos ver se só com Tanatos vai ser mais rápido. Ah, não. Acho que aqui é a que completou, né? A gente agora vai completar, ó. Beleza. Agora completou tudo. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. O PVP, Mili, PVE, as diárias melhoraram ainda mais com o mês de aniversário. Não esqueça de pegar 10 fichas aí. Ou 20 por final de semana. Que quem sabe aí você tenha uma coisa maior do que eu. Mas eu construí uma gema lançada de moedas aqui. E você pode adquirir, se você não quiser com a sorte, algum item aqui aleatório. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, tchau.